O seu Alaor Soares comprou 500 doses de vacina contra a febre afitosa. Ele vai imunizar o gado em duas fazendas, uma em Anápolis e outra em Campinaçu. O agropecuarista está contente por ser a última vez que irá aplicar a dose contra a afitosa. Vai ser bom demais, né? Porque o negócio de vacina é meio complicado, que dá um trabalho doido, mas vai ser uma benção. De acordo com a Agrodefesa, cerca de 24 milhões de cabeças devem receber a vacina em todo o território goiano. O prazo que o pecuarista tinha, historicamente, na segunda etapa da campanha, era até 30 de novembro. Mas por não conseguir atingir a meta brasileira, o prazo foi estendido. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prorrogou o prazo para vacinação contra a febre afitosa. O motivo alegado pelo mapa é que houve atraso na liberação e oferta de vacina. O pecuarista tem agora até o dia 17 de dezembro para imunizar todo o rebanho bovino e bubalino, de mamando a caducando. Já o prazo para a entrega da declaração também foi estendido. O pecuarista tem até a data limite de 24 de dezembro para fazer a entrega da declaração. A prorrogação vale também para a vacinação contra a raiva dos herbívoros em 121 municípios do estado. A prorrogação foi determinada devido a má distribuição de vacinas em algumas unidades da Federação do Brasil e também o pleito de alguns estados para essa prorrogação. O Ministério, então, determinou a prorrogação em todo o país. Essa rede de lojas agropecuárias tem unidades em Goiânia e Anápolis. Nesta etapa da campanha, a rede recebeu 900 mil doses e já vendeu 850 mil. Mas ainda deve receber mais alguns lotes para atender quem deixou para a última hora. Normalmente fica, por último, os produtores um pouco menores e esse ano também a gente teve um problema da seca. Seca muito grande, então muitos produtores deixaram para o final também. O pelogado está muito fraco, então tem uns que deixaram para o final. A partir do ano que vem, a vacinação será suspensa. Segundo especialistas, se tornar uma área livre de febre afitosa sem vacinação, poderá proporcionar muitos benefícios. Esse status de livre da doença sem vacinação garante a produção de uma carne de melhor qualidade, garante um reconhecimento internacional em novas fronteiras que o Brasil antes não tinha acesso e agora vai passar a ver. Isso também vai garantir um menor custo de produção para o produtor rural, porque ele vai ter que deixar de gastar com essa vacina que agora será necessária.